Salve galerinha da Krox Games, estamos aqui novamente com mais um vídeo, eu sou o Krox e hoje nós vamos aí de Pokémon Stadium de Nintendo 64 para a Copa de Pokébola, vamos para a Great Ball, é a Poké Cup na verdade, já enfrentamos a vitória da Liga de Pokébola e agora vamos para a Great Ball que é essa copinha um pouco mais difícil, mas nada demais também não, então deixa seu like e não se esqueça e inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando porque tem gameplay todo dia neste canal galera, e vamos lá, eu vou escolher meus Pokémons aqui galera, eu vou escolher os Pokémons que eu gosto de jogar nesse joguinho aqui que vale a pena né jogar, então eu vou aqui escolhendo alguns Pokémons, já escolhi ali o Dugitrio, vou escolher também o Gengar e vou escolher outros Pokémons também aí, beleza? Mas eu vou ficar aqui mostrando qual que eu vou escolher, eu vou dar um cortezinho no vídeo beleza? E nós vamos diretamente para a batalha, show? E aí vocês vão saber quais os Pokémons que eu escolhi né, que eu peguei ali no início então eu peguei esses 6 Pokémons aí, vocês estão vendo, show né, que é o Dugitrio, Lapras, Gengar, Mr. Mime, Kengaskan e Psyduck que são os Pokémons que eu gosto e mais jogo aqui neste game, tá galera, porque para mim né, dentre a maioria, eles são os melhorzinhos aí para enfrentar o inimigo aí que é o motorista, acho que é o embalador né, acho que é o motorista, o motorista ele tá com, você viu ali que tem um cofre vermelho, maneiro né, enfim, jogo é meio zoado, jogo que ainda não foi 100% mas é bom, ó, ele veio com um Machop aí roxo né, acho que tomou umas pancadas boas, ficou roxo, enfim, tá com gangrana no corpo vamos lá, vou aqui com o meu Kengaskan, vou usar o meu deslizamento, um golpe de pedra, acho que não tira muito, agora não é muito efetivo ele vai usar a força, vamos ver o que ele vai fazer, mas me deu uma pancada no meu Kengaskan, o meu Kengaskan ali com seu filhotinho é muito massa, vou aqui ó, eu tenho que surfar, tenho um soco maré, enfim, é complicado, vou usar aqui o surfar para ver quanto de life eu consigo tirar desse Machop fortão, bodybuild, bodybuild, machop, bodybuild, parece um mistura aí de cocodilo né, não sei, que bicho é esse? Opa, me deu um socão na cara aqui velho, me deu um socão na cara aqui, é super efetivo, é sacanagem, vamos continuar aqui né com o seu cinturão verde, você mostrando né velho, o meu Chucky aí você mostrando, é, vamos lá, vou trocar aqui meu Pokémon, acho que é melhor trocar tem um lápis e tem um Gengar, acho que vou de Gengar, tem o fantasma ali contra golpe, golpe físico né, mais ou menos assim, falando se fosse com o certo seria isso, contra rotador né, ele não, ele é mais forte, olha, usou deslizamento, eita tirou bastante life hein, meu filho, tirou bastante sombra noturna, hipnose e raio confusão, vou usar o raio confusão primeiro, deixa ele bem confuso, ele está no confuso, ficou nervoso rapaz, a moça ficou nervosa, vou usar o sombra noturna se ele ficar confuso ele bate nele mesmo, vou usar o sombra noturna, ver se tira bastante life, tirou o life suficiente mas ainda está, o pokémon está confuso, você vai acertar o meu macho, falhou, o macho não acertou o meu ganga mas você acerta também ia dar uma porrada em mim que eu ia sofrer, mas vamos lá sombra noturna de novo vamos tentar levar esse macho, está resistente, ficou com 3, não acredito, não acredito que ficou com 3 ele está confuso de novo, vai usar a moça de pedra, me acertou e rancou bastante, ver meu porém também não, não desmairo meu pokémon, vou continuar aqui com o meu ganga e usar o sombra noturna e eliminar logo o macho, ele é bicho chato, tchau macho, tchau, já era, nocaute para você, fim de round, tchau vamos ver qual o próximo pokémon ele vai jogar, vamos ficar aqui na expectativa, usou o Hitmonlee, Hitmonlee, Hitmonchan vamos lá, vamos atacar ele, vou usar aqui o hipnose, está fazendo ele dormir, vamos lá de hipnose não dormiu, maravilha, não dormiu, aí vai me dar um soco gelado, olha só, soco de gelo, não fez muita coisa não não fez nada, na verdade, deu um rodeio de gelo ali, olha, maneiro, vamos tentar aqui mais uma vez usar meu sombra noturno e tentar tirar life dele o suficiente, dá um golpe crítico, tirou bastante, tirou quase a metade quase a metade, usou o soco gelado de novo, deu um rodeio de gelo e congelou o meu ganga, não acredito que ele congelou o meu ganga, é sério que ele congelou o meu ganga, é impressionante, uma coisa dessa vou ter que trocar de pokémon né, mas eu acho que vou deixar o meu ganga tomar mais uma pancada para ver se ele mata logo uma vez, nossa, tirou um pouquinho, tirou um pouquinho, porque se eu trocar de pokémon não vou tomar dano né, deixa ele matar ai, vai, vai meu filho, vai, dá o seu golpe fatal, aí beleza, levou meu ganga show, descongelou e desmaiou, beleza, morreu de frio, morreu de frio, show agora né, é esperar, agora é jogar o lapras eu tenho o lapras e o kengascão, o kengascão ta também no final da vida, é complicado, é complicado, vou usar o meu lapras meu lapras ele é sinistrinho tá galera, o lapras ele é muito bom também, só que se pegar um cara com um elétrico não vacou né, eu tenho o raio solar e tem também o golpe de gelo né, ele vai usar o golpe gelado não pode ser super efetivo, não é muito efetivo, muito bom, agora sim, vou usar o raio de gelo nele, o raio de gelo ver se congelar, não vai congelar galera, não congelou, mas tirou muito life, deu 76 de life, é muito mal meu lapras galera, tem 206 de HP, isso é muito bom do lapras por causa disso, ele tem muito HP no level 50 contra, contra lá um, agora um nidorino né, nidorino com um level 51 com 137 HP, ok cara, o keng rapidinho mata ele tem ali o raio solar e tem o raio de gelo mais fácil de usar aqui, contra o pokémon aí, vai usar o trovão, não acredito, vai usar o trovão ai me quebra, ai me quebra, mas falhou o trovão dele, eita nois, raio de gelo, vamos ver se tira bastante life deve tirar, deve tirar bastante life, tirou muito life dele, mais que a metade do life dele, isso é muito bom então se o nidorino não acertar o raio de gelo, ela vai focar na energia, beleza, ele vai focar na energia, enquanto ele foca meu amigo eu desço o gelo nele, toma, toma miserável, toma, golpe crítico, foi pro pau, e a primeira batalha aí, da liga Great Ball nós ganhamos contra o motorista, é, o próximo episódio vai ser o embalador, fiquem ligadinhos aí no nosso canal pra acompanhar esta linda batalha, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, valeu! Tchau